Eu sou um revoltado, admitido, na OEM. Eu serei um futuro gestor de dinheiro. Eu vou revolucionar as telecomunicações em Moçambique. Eu vou trabalhar com automação e segurança de sistemas. Eu vou dimensionar os transformadores elétricos. Nós estudamos bastante e trabalhamos duro. Resolvemos fichas e realizamos muitos testes. Realmente, a Turma dos Revoltados pegou-nos pela mão e meteu-nos o ensino superior. Então, se você está procurando um caminho seguro para levar-te à universidade, junta-te à Turma dos Revoltados. Turma dos Revoltados. Preparação para os exames de admissão ao ensino superior. Seja um revoltado e junte-se a nós. Preparação para os exames de admissão ao ensino superior. Seja um revoltado e junte-se a nós. Seja um revoltado e junte-se a nós. Seja um revoltado e junte-se a nós. Vamos lá.